Cheguei, cheguei chegando com meu carro vermelho, eu não tenho culpa se ele não tem mais espelho, opa, opa, e aí gente, tudo bem? É, eu achei que eu tava sozinho aqui, então, eu tava viajando e, e meu carro tá estranho, ó, eu já cheguei cara, nossa senhora, tô com muita saudade, hoje vai ser dia de rever meus amigos, cara, vou encontrar o Neme e o Cispo, velho, será que o Neme tá em casa? Deixa eu tocar aqui a campainha aqui, Neme! Ô, 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 Neme! Calma aí, calma aí, calma aí, ô, rapaz! Nossa, e aí, mano? E aí, você me conhece? Sabe quem que é? Cara, não, 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 não é o Crazy? Rapaz, você não lembra mais de mim, não lembra mais de mim, cara. Cara, muito tempo, muitos rostos. Eu estudei com você, você não lembra? A gente tava junto, cara, no jardim de infância. Você não era o Nerd? Não, não, o Crazy? Ah, você viu, falei, eu te lembro, eu lembro sim, cara. E aí, Neme, o que você tá fazendo da vida, cara? Cara, eu tô morando nessa mansão aqui, velho, olha aqui. Bonita, né? Que linda. É, eu fiquei revendedor da Ferrari, velho. O quê? Você vende carro da Ferrari? É isso mesmo, velho. Caramba! Agora eu tô rica! O que que é isso, hein? Ô, Neme, por que você deixa o seu cabelo crescer? Ah, fica bonito, né, pra chamar os clientes na loja. Mas enfim, eu só quero mostrar pra você, ó, eu comprei um carro novo. Até eu estacionei aqui no seu baixo, nem sei se podia, mas coloquei ele aqui, ó. Foi difícil fazer a baliza aqui, hein? Agora, já que tá aí, deixa. É, não, esse aqui é um carro muito bom. Aqui, ó, aperta aqui e enche o pneu, ó. Parece uma van, cara. É, só meio estranho pra andar, por causa que as rodadeiras quadradas, ele vai fazendo assim, ó, plaf, e plaf, e plaf, e vai pulando. Mas é legal. Deixa eu ver dentro dele aqui. Nossa, olha. Tem até o compartimento traseiro aqui, velho, né? Entra aí, aperta aqui em cima, ó. Entra aí, entra aí, entrou. Aê, tá preso, Neme. Eu olhei! Que? Nossa, caraca. Calma aí, calma aí. Gostou do meu carro? Nossa, mano, que cara. Então, hein, céu. Ah, muito bonito. Eu tô pagando ainda, velho. Eu tô pagando. Não, mas enfim, é... Eu vim aqui hoje com a intuição de, sei lá, visitar vocês há quantos anos que a gente não se vê, e vocês ainda tão morando no mesmo lugar. Sim, mano. Só que, ô, eu não sabia que você tinha uma mansão. O que que aconteceu, cara? Caramba, você se deu muito bem. Sim, não. Naquela outra casa, encheu de cupim, velho. Eu resolvi derrubar ela e construir essa daqui. Caraca, que show. Começou a cair teto, hein? Mas, mas, peraí, eu posso conhecer sua casa? Eu tô muito ansioso pra conhecer ela. Tá, entra aí, entra aí. Vamos fazer um tour aí, cara. Entra aí. Posso, posso conhecer. Caraca, o tamanho dessa TV. Ô, antigamente eu tinha aquela TVzinha pequena. Aqui, velho. É essa TV, que é 82 polegadas HD curvada, velho. Curvada? O que que você tá assistindo aí? Bonitona, né? Ah, tamo vendo um joguinho de luta aqui no PlayStation. No PlayStation 2, hein? Esse eu me lembro do Yuji, cara. Eu sempre ligava todo dia no Budi e Companhia. Agora tem uma moça, né? Eu também assistia, né? Não tem mais a Priscila e o Yuji, cara. Por quê? Caraca. Agora tem a Silva. É a Silva, né? Eu gostava mais da Priscila. É a Silva, é isso mesmo, o Baravanel, né? E aqui, ó. Vem pra cá que eu vou te mostrar. Aqui eu tô fazendo meio que um estúdio, cara. De gravação aqui, né? Já que eu gosto de jogar meus joguinhos, vou montar meu PC aqui e coisa também. Vai ficar da hora, né? Cara! Esse outro lado aqui eu não sei. Peraí, você faz aquelas coisas pra internet? Eu faço, cara. Eu faço, sim. Só que atualmente eu não tô com o PC aqui porque eu mandei arrumar, velho. Mas como que isso funciona? Ah, é bem complicado, velho. Dá bastante esse trabalho. Mas é da hora fazer, cara. Como assim, trabalho? Você vê o que você precisa fazer? Você é gravar o vídeo, editar os vídeos, e depois upar, né? Com a internet aqui da minha casa de 200 MB, cara. Dê ela upa bastante rápido os vídeos, assim. Mas dá trabalho pra fazer, cara. Mas que jogo que você grava pro seu canal? Vou me inscrever no seu canal, hein? Que legal. Porra, eu faço dele vlog mostrando a empresa lá e tudo, cara. Vendendo carro, volta de Ferrari. Você tem vídeo da Ferrari lá? Tem, tem sim, cara. Você podia me levar um dia lá pra conhecer. É meu sonho entrar numa Ferrari. A porta aqui vai pro porão, cara. Nem é bom entrar aqui porque eu tenho medo do porão. Ah, não vou pra lá, não. E aqui? Olha aqui, ó. Esse lugar... Fechou a par na minha cara. Esse local aqui é um lugar cheio de sujeira e aranha, ó. Ai, eu tenho medo, cara. Eu tenho medo de aranha. Sai daqui. Fecha. Eu também, velho. Fecha, fecha, fecha isso, cara. Tá louco, homem. Vem aqui, ó. Sobe aqui pro segundo andar. Eu queria botar um elevador, mas eu pensei, cara. Já que eu tô gordo, eu vou fincar uma escada aqui e a gente consegue fazer ginástica, né? Dentro de casa. Mas por que você tá gordo? Você não anda mais cuidando da sua saúde? Não, é que eu só ando de Ferrari, cara. E como pra caramba, velho. Entendi. Comendo os bois pela perna, velho. Ah, e aqui o que é? Aqui é do quarto do... Ah, como é que fala, cara? Convidado, assim, ó. Convidado aqui pra você, né? Da visita. Isso mesmo. Aqui tem, ó, pra guardar roupa. Aqui é a cama de casal, se vim com a namorada, né? Ô, tu tá namorando, cara? Nada, nada. Tô solteirão, cara. Esse é... Olha o tamanho desse banheiro aqui, velho. Dá pra guardar um caminhão aqui dentro, ó. Caminhão? Aham. Entra aqui pra ver. Entra aqui, ó. Deixei a banheira cheia de água aí, ó, pra gente molhar os pés. Ah, é. Falando em banho, eu posso aproveitar e tomar um banho? Eu tô a noite inteira viajando, eu tô muito suado. Pô, 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 não. Pode tomar aqui, ó. Tá aqui o chuveiro aqui. Ah, tá. Então, eu só vou encostar a porta aqui, tá vendo? Você só não repara, não, tá? Pode tomar banho. Nossa, tem que tomar um banho. O quarto é muito sujo. Só tirar aqui minha cuequinha da sorte. Aí, onde que eu pido pendurar aqui? Deixa eu só aqui, vamos... Deixa eu entrar aqui na água aqui. Dona Maria! Quando você estava no chuveiro, eu morava lá no seu espelho. Uma dor no seu pulmão. Lava, lava, lava. Esfrega, esfrega, esfrega. Chuá! Nossa, que refrescante, cara. Nossa, que... Eita, eu tô pelado aqui. Você tá doido? Fecha essa porta. Rapaz, a minha neném abriu. O que foi, que foi, Neme? O que você quer? Não, depois eu quero te mostrar a casa de um vizinho meu aí, que é nosso amigo também da escola, cara. Ah, deixa eu só me secar aqui. Não tem nem privacidade na casa dos amigos. Quase ele viu o meu Malakias aqui. Deixa eu só passar aqui um... Cadê? Rapaz, a minha neném é ver teu pingulinha, meu. Aí, pronto. Vem, vem pra cá. Deixa eu só usar uma boca aqui. Quer se trocar? Tem o quarto da visita aqui. Tem. Ai, ai, deixa eu colocar uma toalhinha na pingola aqui, senão vai dar ruim. Senão você vai ver que não pode. Ai, ai. Pode ser. Vou tá ali embaixo. Onde você vai tá? Baixo aqui na sala. Tô pronto, tô pronto. Já tô indo. Já estou indo. Estou pronto. E cadê o Cisco? Então aí, ó. Vamos pra casa dele agora. Peraí, ele mora aqui perto? Ele mora aqui do lado. Vê se ativa o alarme aí, mano. Tem bastante gente que gosta de entrar aí. É, o bagulho é louco aqui, né? Deixa eu ligar o alarme. Vamos lá. Liga aí. Beleza, beleza. Tá ligado. Já vem por aqui, ó. Onde? Ele mora num local, cara. É bem estranho, ó. É um condomínio. Aqui, ó. Aqui é a empresa. Aqui, ó. A única que vende é a TV. Aqui eu comprei a minha TV aqui do John, ó. Ah, esse aqui eu queria o YouTube do Jonas e Marco? É, o John Vlogs. Não, o John Vlogs é esse, cara. Que é dos Estados Unidos, mano. Tá fazendo o seu vestibular aí. Ah, vestibular. Vem aqui comigo. Entendi. É, vem aqui. Ó, desce aqui pro tapete vermelho aqui, ó. Pera, pera. Tapete vermelho. Entra aí, não. Nem, nem, nem. Isso é explosivo, cara. Não é não, cara. É tapete luminoso, mano. É a nova moda agora. Nosso amigo Cisco tá vendendo tapete. Vem aqui, vem. Ele tá em casa, será? Tá aqui, tá aqui. E aí, Cisco? Tá drogado, né? Ninguém me conhece e ninguém sabe de nada. Eu caí. Você falou que o Cisco tava aqui? Ih. Ele tava aqui, velho. Desapareceu? Mano, acho que ele tá fumando um bagulho vermelho. Não, mas vamos esconder ele. Vamos esconder ele. Se não, fala pra ele que eu tô aqui, tá? Fala pra ele adivinhar o que quer. Vamos esconder. Calma aí, cara. E aí, Cisco? E aí, mano? Quem é você? Eu não te conheço. Quem é você? Hein? Tu tá fumando um bagulho? Vem aqui, ó. Ô, parceiro. Um monte de esterco. Vem aqui. Não. Ó, aqui, ó. Chegou um amigo nosso de infância. Não te conheço. Você vai me matar. Ah, cara. Eu vou chamar a polícia. Tu tá com bagulhos ilegais aí. Caraca, mano. O cara tá desaparecendo aqui. Você não vai me matar, não vai? Ô, Fabinho, Crazy. Oi. Fabinho. Oi. Onde que você tá, velho? Tô aqui, tô aqui em cima. Atrás de você. Onde? Onde atrás de mim, cara? Ah. Meu Deus. Me ajuda, meu Deus. Ele não tá pensando. Eles vão me matar, meu Deus. Ele tá bem? Tá ficando louco do cérebro, velho. Por quê? O que que deu? O que que houve? Ele não me conhece mais, amigo. Como não? Ele deve ter batido a cabeça contra a parede ali, amigo. Será que ele vai me conhecer, cara? Eu acho que vai. Tenta entrar lá. Eu vou ficar aqui fora. Eu não entro mais lá, nem a pau. Olha, tá vindo aqui. Oi, Cisco. Não, não me bate, cara. É o Fabinho mesmo. Caramba, velho. Calma. Você não lembra mais de mim, o Fabinho? Ei. O menino lá da pré-escola, lá. É eu que estudava com você. Você que era doidinho lá, batia bem na cabeça? Não, mas ele não tá bem, não. Ele tá estranho, cara. Eu falei, velho. Ele tá estranho. O Cisco, o que que aconteceu? Você tá bem? Ô, cara, me dá um abraço, velho. Quanto tempo, mano. Eu não tô bem, eu não tô bem. Tem gente atrás de mim. Tem gente querendo me matar. Meu Deus, eu não posso ficar aqui. Eles vão me achar. Eles vão me achar. Quem? Quem tá atrás de você, Cisco? Eles. Ô, quer que eu te leve pro colégio? Ô, Fabinho, vem aqui. Vem aqui no canto, rapidão. O que? Fabinho. E aqui, aqui nesse canto aqui. Pô, tem que levar pro colégio especial, velho. Um bagulho pra louco lá, velho. Por quê? O que que deu com ele? Ele tá falando... Homem, ele tá falando... Não tem cérebro. Olha o que ele tá falando, velho. Ele tá falando que tem alguém atrás dele. Tá bom, tá bom. Ai! Ai! Meu Deus, por que você me bateu, Neymi? Ah, lembrou meu nome. Viu? Tá funcionando. Eu vou ajudar, vou ajudar. Eu vou ajudar. Parar de me bater, Neymi. Eu vou morrer, Neymi. Quantos anos você tem? Eu tenho... Eu tenho 17. Ah, tem 17. Ih, dá pra surar eles. Por que que vocês estão me batendo, Neymi? E o que que o menino Fabinho está fazendo aqui? Fabinho, há quanto tempo eu não te vejo. É, ele veio pra visitar nós, cara. Cisco, cara... Não, velho. Você tava inconsciente. A gente deu no foco em você. O que você tava fazendo antes de a gente chegar aqui? Você tava fazendo algum serviço? Alguma coisa aí? Esperando chuveiro, cortando unha. Onde é esse lugar? O que eu tô fazendo aqui? Aqui, sua casa, velho. Tô com a menor ideia. Vamos sair daqui. Eu tava morando aqui uma semana, velho. Não é minha casa nada, pô. É sua casa, cara. Eu nem morro aqui, meu. Pô, teve sorte que eu não te vi uma roadeira jiu-jitsu aí. Não veio a desmaiar. Cara, você conhece o John? O John tá ali, ó. Olha o John aqui, velho. Ô, louco. John, John, John's Vlogs. É esse aí, velho. Dá um autógrafo pra mim. Dá um autógrafo. Para de incomodar ele. Deixa eu estudar. Ele não me responde. Ele tá estudando. Ele tá estudando. É, irmão, ô, gente. O que a gente vai fazer amanhã? Vocês têm algum compromisso? Cara, eu vou... Não, acho que tem uma balada aqui, cara. Que bom, assim. É louco. É porque a gente podia fazer alguma lista de alguma coisa pra fazer amanhã. Vocês não acham que a gente, sei lá... Vamos na festa aí, pô. Já vamos comemorar que tu tá aqui. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Você viu só o Neyman, hein? Trabalhando pra Ferrari, hein? Que que é isso? E você, Xiz? O que que você tá fazendo nessa vida? Pois é, bichão, hein? Ah, eu? Eu sou o dono da Amazon. O quê? Caramba! Ih, meu Deus do céu. Gente do céu. Eu sou o menino da grana. Mano, só o Fabinho que é pobre aqui. Fala na cara mesmo, né? Ah, desculpa. Desculpa, desculpa, cara. Não, a gente paga a fatiga. Eu sou o segundo cara mais rico do mundo. Por quê? O que que você tem de tanta riqueza? A Amazon em si, né? Que vale 80 bilhões de dólares. É, ó, Fabinho, vem aqui no canto rápido. Vocês são muito desculpidos. A minha empresa me entrega. Tchau pra vocês. Vocês são muito desculpidos. Ah, eu quero falar com... O que que vocês querem? Olha, tem tanto dinheiro que tá ficando louco da cabeça. Tá dinheiro? Que louco, né? Meu Tominho. Meu nome aqui tá doido aí. Tá fumando a grana. Olha o carão do Fabinho aqui. Não, Fabinho, é que eu vi faculdade, né? Fui um menino empreendedor. Tive riscos. E decidi abrir uma empresa. E que deu certo, né? Tô procurando trabalhar. Tô feio da grana. Se tomar vergonha na cara. É, nós tomamos vergonha na cara e vamos trabalhar. Olha o cara do Fabinho aqui, ó. É um micro van, ônibus, mano. Que da hora, né? Micro van, ônibus? Legal, mano. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar com o dono da minha loja. E daí amanhã tu vai dar uma volta de Ferrari. Pode crer? Posso dar uma volta de Ferrari? Pode. E daí tu dá esse carro em troca só do aluguel da volta da Ferrari, tá? Aproveitando, já que vocês estão aqui, é que o meu carro não tá ligando. Você pode me dar um tranco nele e empurrar ele lá? Ah, eu tenho uma coisa pra fazer aqui dentro. Deixei as panelas queimar aqui, rapazão. Opa, tem que ir ali resolver um negocinho ali e já bortei. Vocês vão deixar ele aqui sozinho mesmo? Sim, mano. A panela quase explodiu aqui, ó. Ih, oi. Ô, gente. Rapaz, ó. Preciso ter até um telefone aqui, alô. Mas o que que é isso? Que amigos que são... Ô, povo. Ai, 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 ai. Esses estão ficando é doidos. Ô, Neyme, o que que tá acontecendo? Opa. Aqui eu botei um arroz aí e cozinhei. Quase explodiu a panela e pressão. Eu tive que aprender um telefone ali e tive que ir ali rapidão. Entendi, entendi. Ah, galera. Mas então, vamos ver alguma coisa pra fazer amanhã? Sei lá. Vamos, conversemos, cara. Tem bastante coisa aqui na cidade. E, cara, eu não sei onde que eu vou dormir hoje. Não, não, vem aqui, ó. Vamo aqui na minha casa, cara. Tem ali, ó, que eu mostrei o quarto de visita aí também, cara. Tem tudo aí, o suíte aí pra tu. Aquele cama de casal? Ah, ele tem banheiro. É, eu já tomei banho antes. Não, ele já tomei banho. Mano, pensa no cocô fedido. Eu só tomei banho, nem vem. Eu só tomei banho. Gente do céu, mas que delirio. Eu só tomei banho. Não, não, pode posar aqui hoje. Pode posar hoje. Eu vou lá descansar, então. Amanhã a gente vê, tá? Beleza, mano. Vou estar aqui jogando um jogo aqui. Na verdade, boa tarde, né? Vocês vão jogar aí? Tá bom, então. Tudo de bom pra vocês aí. É, vamos jogar uns Street Fight. Tchau, tchau. Opa, o quarto não é pra cá, não. O quarto é pros outros que eu vou lá pra cima. Eu errei o caminho, que eu sou novo aqui, tá? É lá no segundo andar. É a mansão, cara. Então faz normal errar caminho. É, ué. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.